E supermercados e açougues são alguns dos estabelecimentos comerciais liberados para funcionamento dentro do decreto municipal que restringe algumas atividades. Porém, esse funcionamento deve ser realizado respeitando as regras sanitárias. Mas a realidade em alguns locais é bem diferente. Acompanhe os flagrantes registrados pela nossa equipe. Uma série de flagrantes de regularidades. Reparem que neste açougue ninguém está distante, praticamente um em cima do outro. Uma das regras do decreto, por exemplo, é ir apenas uma pessoa da mesma torneira. Mas não é bem isso que acontece, como mostram estas imagens. Corredores cheios e gente até quase se esbarrando por falta de espaço. Do lado de fora até parece que este estabelecimento segue as regras colocando até uma fita indicativa. Mas na prática não é bem assim. Do lado de dentro, uma fila para entrar na unidade, sem o distanciamento adequado. Neste, os caixas até possuem a marcação de espera, mas tem gente que praticamente ignora. Pelo jeito, neste local as carnes estavam em promoção. Dá uma olhada na aglomeração. Detalhe, tem gente utilizando máscara de forma errada, abaixo do nariz. São vários os flagrantes em comércios diferentes em muitos pontos da capital. A prefeitura de Goiânia chegou a divulgar que iria intensificar a fiscalização em supermercados para conter essas irregularidades. Mas, mesmo assim, a responsabilidade é do cidadão que deve tomar as medidas necessárias para evitar a contaminação. Estou achando que está normal. Devido ao dia que a gente está vivendo, né? Creio que está normal. O pessoal está de máscara, só porque está lotado. Está cheio o mercado. Está muito cheio. Também tem que entender que o pessoal precisa fazer suas compras, né? Mas cheio está, mas estão de máscara. É, a gente entende que as pessoas têm que fazer suas compras, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Evitar ficar próximo das outras pessoas assim que possível. E os proprietários de supermercados também têm que ter o cuidado de colocar uma quantidade de X de pessoas lá dentro que não gera aí um tumulto, né? Eu me lembro que no ano passado, quando, assim, as normas, as restrições estavam mais pesadas, estava tendo um cuidado maior, inclusive no mercado, onde eu faço compra, eu vi isso claramente. Tinha lá uma fila antes de entrar, com distanciamento mínimo de um metro. Agora eu vejo que realmente as pessoas não estão tendo esse cuidado mais e nós estamos no pior momento da pandemia. do ano passado para cá, né? Nós já temos um ano de pandemia e a gente não viveu um momento tão ruim quanto o que nós estamos vivendo agora. Então, vamos prestar atenção. Máscara realmente é o único recurso que a gente tem no momento para usar, para tentar se proteger e proteger o próximo. Então, não custa. É chato? É chato. Está todo mundo cansado disso, né? Dá vontade de fazer uma fogueira com as máscaras, mas não é hora. A gente ainda não está vacinado e a gente precisa realmente desses cuidados. Então, se cuidem. Cuidem de você, cuidem aí do próximo, porque a gente vai conseguir. Está um pouco difícil, mas vamos ser otimistas, né?